Mais um vlogzinho de algumas semanas aqui. A felicidade tá imensa aqui, gente. Vocês nem imaginam. Meu Deus do céu. Enfim, teve festinha no escritório. A gente foi lá. Fui eu e uma outra colega minha que trabalha comigo. Foi a primeira vez que eu tomei aí uma cerveja Heineken sem álcool. Eu adorei. Vou passar a tomar sempre. Porque toda vez que eu bebo alguma coisa com álcool, começa a suar, começa a dar risada à toa. Então, vou aproveitar e tomar sem álcool. Essa aí da Heineken. É muito gostosa. Teve bolinho, teve pizza, teve refrigerante. Mas eu comi bem pouco, né? Tô em processo aí de emagrecimento. E aí, na saída, né? Ficamos lá só um pouquinho pra curtir. Passamos aí no shopping essas luzes. Eu acho tão bonito. Fica ali os casalzinhos namorando e tudo mais. Passamos aí na Marisa. Eu não comprei nada na Marisa. Porque minha intenção não era comprar mesmo. Mas aproveitei pra filmar essas meias lindas. Domingo teve festa junina. Aqui perto de uma igreja que tem aqui perto de casa. Fui lá tomar um quentão. Suei pra caramba. E comi um bolinho. Esse bolo tava tão bom. E aí, eu fui pro médico, né? Na segunda-feira. Aproveitei, passei nas americanas pra ver alguma coisinha. Comprei alguns docinhos lá. Passei na Marisa também pra ver. Tava doida pra ver de novo uma calça que eu comprei. É estilo mom. Que eles chamam, né? Estilo mãe. Eu comprei uma, adorei e queria comprar de novo. Mas aí, eu vi que não valia a pena. Porque, como eu tô nesse processo aí de emagrecimento. Pode ser que não vai valer a pena eu comprar agora na numeração que eu tenho. E aí, já indo pra casa. Aproveitei pra ir andando um pouco. Eu não tinha almoçado. Tava muito, muito com fome. E eu aproveitei pra... Primeiro, pra me pesar. Passei aí na farmácia. É. Ainda tô com o mesmo... Com o mesmo peso de antes. Mas creio que isso vai mudar. E não vai demorar muito pra mudar isso, né? Combatendo aqui a ansiedade, depressão e tudo mais. Então, você sabe, né? Passei na WeCov. Porque tinha bastante tempo que eu não passava lá. Então, eu falei. Ah, vou aproveitar que eu tô com fome. E vou comer alguma coisinha aqui. Porque até chegar em casa... Pode ser que quando eu chegar em casa é pior. Aí, sentei aí. Nesse cantinho. Eu nunca tinha sentado. Super bonitinho, né? A decoração do WeCov. Aí, eu peguei esse lanche aí. Que é um pão com bacon, queijo e rúcula. É um shake de goiaba. Mais um café moca. Porque nem café da manhã. Eu tinha tomado um café preto, né? Então, eu aproveitei. Muito delicioso. Muito gostoso mesmo. O lanche. Eu adorei. E aí, já é outro dia. Por quê? Porque nesse dia que eu fui no médico, eu descobri que aquele dia não era o dia do médico. Na verdade, era no outro dia. Aí, eu já fui aí. Fui. Eu tinha tomado café. Não deixei de tomar café. Mas aproveitei. Peguei um cafezinho da máquina deles ali. A médica já passou todos os medicamentos. Todos os exames. Já marquei retorno. E aí, eu na farmácia já, né? Mostrando o preço do meu rim. Esse aí foi o preço de um remédio, gente. R$650,00. Pode isso. Aí, eu já aproveitei na volta. Passei no mercado, que eu precisava comprar algumas coisinhas. E é isso. E aí, filmando. Esse aí, pôr do sol maravilhoso. Beijinhos! Tchau, tchau. E aí, filmando.